Outro bairro que tenho muita afinidade é o bairro de Perdices, tenho muito carinho por esse bairro porque tem umas laderas para mim únicas no mundo, não sei se no mundo porque não conheço tanto, mas pelo menos de São Paulo e o que conheço de Argentina, tem laderas que viram paredes e isso eu já vinha pintando no chão, mas era um trabalho mais fotográfico, eu fotografava desde os prédios e o resultado era uma fotografia. Perdices me brindou a possibilidade de que esse trabalho não só seja uma fotografia, senão que as pessoas conseguissem ver ao vivo e muito bem, com um impacto muito interessante e também algo meio novedoso na cidade, pelo menos pelo que eu percebi ou pelo que as pessoas me falavam. Ninguém tinha pintado as laderas e as pessoas acharam como um descobrimento, tipo, aí tem uma plataforma que ninguém havia pensado nisso, uma cidade como São Paulo que tem pixo, grafite, mural, street art, tem tudo, parece que está tudo feito. Aí está essa coisa do olhar de quem é de fora e que são muitas circunstâncias que fazem, porque tem que ser um olhar de fora, mas que também pintem no chão. Então são uma série de coisas que tem que se dar para que isso aconteça. Então minha relação com esse bairro é bem interessante e até o dia de hoje eu, periódicamente, vou e pinto lá porque não achei que elas são tão lindas e com tanto impacto como em perdizes.